Zuman's Play, uuuuh! Será que o Zuman's Play ia fugir? Olha o tanto de gente. E aí, meu Jim, eu fujo ou não fujo? Foge. Ah, moleque! Bora, rapaziada! Let's go! Let's go! Let's go! Bora, bora! Pro nome do Natela! Vai fugir mesmo que tudo nóis se batia, hein? Uhuuuh! O cara já capotou, velho! Bora, Mercadinho! Tem gente, hein? Caraca! Meu Deus do céu, mas tá virando bagunça! Ih, rapaz! Já emborquei um! Hehehehe! Já virou bagunça, velho! O cara tá lá, achei que explodiu, coitado! Só ficou um aqui já, velho! Meu amigo! Só tem um aqui já! É, velho! Só tem um aqui! Vai mais de mim! Não vai mais de mim! Vai com muita coisa! Olha! Só tem um aqui! Vai com muita coisa! Bora, rapaziadinha Tem que desviar dos caras aqui Porque vai ser difícil Isso, o Westplay Porradão da pega Que bagunça, velho Eita porradão da pega Eita Eita Tranquilo, hein, rapaziada Come on, Lion Boa, boa, rapaziada Tem mais uma Ele pediu duas fundas pro Saito Ele pediu lá no chat Acredita? Perdeu? Ele pediu Quem, o Lion? É Lion Gamer Acertou? Eu errei Acertou Tô aqui com ele Na cola, mano Ele fez sequência bravíssima aqui, velho Esticou direto Não, vai poder Não, truta Vai tomando Vai tomando Ele fez outro Errampou direto Na rua só Acertei perfeitinho Tá indo reto lá na frente Virou A direita Oh my eggs Oh my eggs, Lion O que que é oh my eggs, meu? Ai, é complicado Nossa, que isso Zuma Apertado na alma Ali, velho Eita E o reforço, tá Minim? Nada a ver Rapaz, eu tô lá Do outro lado do mapa ainda Só seguindo Vai rampar a docas Vai rampar a docas Oh, os humanos noooow Mano, ele tá esticando Um gol condenado Eu acho que vocês tão vendo Que vocês Vocês não conseguem nem chegar Acho que vocês tão percebendo Tá difícil chegar aí, né? E rampou pro lixeiro, rapaziada O lixeiro? É Pizzeria agora, pizzaria Os humanos Não, vai sim Vou logar a pena O lá tá ficando Arradado, velho Roupou, é pizzequente Vai rampar pra... Ai, errei Errei Ai, vai rampar lá Não sei pra onde ele vai Viu a Avenida Viu a Avenida Vai fazer a do Gomes Nossa Pré do braço Aí, pelo menos Perdi a hora Só que o reforço chegou Pelo menos, cara Tô chegando Ups, velho Meu amigo Segurou o Benz, mano Parabéns Nossa senhora, mano É só um prazer O bicho atravessou o mapa Cadê? Tá pra onde? É Ele tava no campo Pé do Badeira Pelo demais Pode ir? Pode ir? Pode Go, go Pega aí Oh, já foi 12 Menos 12 Bora, Anthony Prey Olha o Anthony matando Trampanhapa O cara pode pegar nem nada pra tomar E eu aqui sem nada pra tomar Duas carrafas vazias Nossa, acertei ainda, velho Aí eu joguei Aí eu joguei Só escorrer aqui Só escorrer aqui agora Só escorrer aqui agora Só escorrer aqui agora Só escorrer aqui Só escorrer aqui, velho Tava com o meu jimper Vai perder Ah, perdi já O cara virou a skin Aí ele falou que vai perder Perdi Zoar Aí, tem o cara aqui Aí, aí, aí Brinquei Não compra pão, cara Esse Yanic não compra pão, velho Vai tomando Vai tomando Aí, aí, aí Oi, o cronômetro Coloquei o cronômetro Olha só Uma rampada aqui, velho Olhando pra trás, hein Aí, aí, aí Aí, eu joguei Aí, eu joguei Dois minutos, pergou Pode ir, Pitanga Bora, bora, rapaziada Espero que dê tempo de eu chegar em casa Vamos ver, Anthony, vamos ver Ghost salvou aí Ainda bem que ele mandou 6 Fuguinhas E daí já salva um pouco O Diogo salvou primeiro, né, também 3 Depois o Ghost salvou também Tirar as árvores aqui, pode? Pode, pode, só falar com nós Pra não tirar também Então, vamos ver Fuguinhas com o PG Duplo em Pitanga, beleza, rapaziada Deixa eu fugir não Não vai, que adianta Já fiz bonito Tá, pego estratégico Eee, só as minhas play aqui, moleque, cara Fica ligeiro Bora, bora, rapaziada Será que vamos escurrir, já devemos ganhar Tá voltando em direção do CJ Ele freou? Friou Ah, não sou bobo, não Tentou fazer um fake Agora eu vou tirar onda É Tira a mão Tá pegando alguém rampou Vamos que vamos, molecadinha Fuguinhas com o PG Pega aí Desceu já Vai rampar, hein Não, vamos pular Come on, come on, molecadinho Come on Pega aí, os monstros, por causa Pega aí Olha Olha o cara Como é com o PG, né, rapaziada É melhor sem colisão Senão, se precisar, vai ser atrapalhado tudo Mas só tem o Iuzunas, como assim? É ruim, que brincadeira Opa, nós também Bora, meuzinho Ó, essa é boa, hein Nossa, ele aceitou Mas ele parou ali pra frente É, eu entendi também Acho que era mais pro Beco, hein Ah, não tem como nem render o Beco ali Ah, entendi Ah, entendi Agora tudo Faz sentido Aí jogou então, hein Aí jogou então, hein Deu na cola aqui, né Boa, boa A minha só boa, rapaziada Caraca, ele enfiu Boa, achei que era pro Beco Tá, figa Vamos lá Come on Epa, peco Uuuuh, tô aqui, pô Sai daí, Nuno Deixa o cara Sou bom, né, pô Sou bom, pô Vai subir em direção à agência Vai fazer o prédio Vai descer em direção à agência Vai descer em direção à agência Vai descer em direção à agência Bora, pô Bora, pô Bora Ai, pô Nossa, pô Que alegria, ué Ah, entendi Uhul Boa, rapaziada Let's go, né, cara Bora, bora, bora Vamos, vamos Vamos, rapaziadinha Zoom, spray, cromão aqui na tela Ih, meus amigos Pega ele Será que iremos ganhar? Com certeza, né, pô É, meu amigo Vai tomando É, mano Perdi minhas habilidades Eu já caí, né Come on Irrô Meu Deus Meu Deus Olha, perfeitinha É, meu amigo 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 Batendo em tudo Quanto é fofo, velho Vai tomando Boa, rapaziadinha Vai, vai Vai ficar mais Isso em jogar Então, ó Aí, ó Chamei lá E eu vou pra vocês E ver como sumiu Tem que fingir que é pra direita E pra esquerda Ih Não fui eu Ih É isso aí É isso aí É isso aí Bora, deixa eu focar Que estamos 100% de aproveitamento Vamos, vamos continuar Ai Vamos parar quando ele morreu Põe só nós dois Nossa, um cara que eu sei é um moto Coitado E morri Eita, pega Nossa Deu muito bom, rapaziada Vai errar pra cima Da DP Não, foi passando Da DP não Da UDS Do hospital Do CJ Voltou Ver que ele se atrapalhou um pouco Desceu a avenida Que chamada aqui é feita Que chamada aqui é feita É cheio do CNT do estacionamento Caracal E aí E aí E aí Obrigado.